Aqui é o Tamer. Nosso tema de hoje, por que investir em desenvolvimento pessoal? Nós vamos ver o que é e o que não é desenvolvimento pessoal, por que ele é importante, onde se aplica, erros frequentes na hora de você se desenvolver, cinco dicas para o seu desenvolvimento pessoal e dica extra. Vou começar com uma dica do Tamer. Abre aspas, a problemática humana está no nível da comunicação. Todas as questões emocionais, comportamentais e relacionais se devem à incapacidade do sujeito de se comunicar eficazmente consigo mesmo e com outro, fecha aspas. Então, de novo, a problemática humana está no nível da comunicação. Todas as questões emocionais, comportamentais e relacionais se devem à incapacidade do sujeito de se comunicar eficazmente consigo mesmo e com outro. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, que é um tema que a gente conhece, que a gente domina. Afinal de contas, são 36 anos nessa jornada de experiência pessoal e 18 anos de experiência profissional. A gente já está indo para o 19º ano de experiência profissional em desenvolvimento humano. O que é desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento dedicada ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de desenvolver o seu coração. Quando eu falo de autodesenvolvimento, eu estou falando de desenvolver a sua mente. Então, autoconhecimento, desenvolvimento do coração, significa o desenvolvimento, o relacionamento da pessoa com ela mesma. Então, como eu disse na dica inicial, a problemática humana é uma questão de relacionamento. Todos os problemas do ser humano, todos também, todos, todos os problemas do ser humano advém de uma falha de relacionamento. Ou na maneira como ele comunica o mundo para si, ou na forma como ele comunica o seu mundo para as outras pessoas. A forma como ele se comunica com as outras pessoas. Então, e o autodesenvolvimento é o desenvolvimento da mente que diz respeito ao relacionamento da pessoa com as outras pessoas e com o mundo. Então, se liga nisso, eu vou repetir. Desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento dedicada ao autoconhecimento, isto é, o desenvolvimento do coração, isto é, o relacionamento da pessoa com ela própria, com ela mesma. Autodesenvolvimento, que é o desenvolvimento da mente que diz respeito ao relacionamento da pessoa com as outras pessoas e com o mundo. Então, por exemplo, problemas como depressão e ansiedade são problemas de ordem da comunicação intrapessoal, do autoconhecimento. A menos que o sujeito tenha um desequilíbrio da química do cérebro, isto é, a menos que o sujeito, que a pessoa deprimida tenha um problema do desequilíbrio da química do seu corpo, a depressão se deve ao foco da pessoa no passado, ela está no presente vivendo o passado, esta é a origem da depressão. E a ansiedade tem foco no futuro, as pessoas que têm crises de ansiedade são aquelas que sofrem por antecipação, são aquelas que vivem no presente, mas vivem no presente o futuro, deu para entender isso? Então o candango está no presente, a candanga, mas ele está vivendo o futuro, aí ele entra no processo de ansiedade. Ou seja, se a pessoa estabelecer uma boa relação intrapessoal, uma boa comunicação, quando eu falo de relacionamento, querido, querido, eu estou falando de comunicação, por que também? Porque sem comunicação não há relacionamento, simples assim. Sem comunicação, a comunicação é um instrumento das relações humanas, mesmo que ela seja mal feita, que é o que em geral acontece. Então quando a pessoa está se comunicando com ela, é um tipo de comunicação. Quando ela está se comunicando com o mundo, é outro tipo de comunicação. Não existe não comunicação, não existe não comunicar, deu para entender isso? Não existe não relacionamento, você está o tempo todo se relacionando com o mundo ou consigo mesmo, sabe? Então como não existe não comunicação, não existe não relacionamento. Então sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada. Não há nada por que também? Porque sem comunicação, sem relacionamento, a vida não existe. Quando você nasce, naquele momento em que você começa a ser gerado, a ser gerada, você já estabelece uma linha de comunicação com a sua mãe, obviamente, e com as outras pessoas fora. Com o mundo fora, com o mundo interno ali, intrauterino e com o mundo externo. Quer dizer, nasceu, querido, não querido, não já tem comunicação. Não há possível não comunicar, não é possível. Então desse desenvolvimento pessoal é uma coisa muito séria, é um tema muito sério, é um tema muito relevante. Desenvolvimento pessoal, que abrange de novo autoconhecimento e o autodesenvolvimento, não são mágica, a gente não está falando de mágica. Essas coisas que a gente vê por aí afora, o cara vai, sei lá, vai dizer, limpa e ripim e vai mudar. Não, não vai. O sujeito vai ali no padre, vai rezar e a vida dele vai mudar. Pode até ser que mude, mas eu não acredito que a oração ou a reza mude alguma coisa sozinha, não. Só por ela mesma, né? Precisa ver um movimento da pessoa. Então, desenvolvimento pessoal não é mágica, não é milagre, viu? Milagre é da esfera do mágico, milagre é da esfera do sobrenatural. Que eu não estou dizendo que não exista, ou que não existam o mágico e o sobrenatural. Mas são de outra esfera. A esfera da vida é muito prática, é muito aqui e agora, é muito objetiva. E o desenvolvimento pessoal é algo muito prático, muito objetivo. Também não é fácil. Então há pessoas que acham, que acreditam que desenvolvimento pessoal é uma coisa facinha, sussurro, não é, querido, não, querido, não. Desenvolvimento pessoal é um processo. Como todo, por que que o processo também é uma coisa que acontece paulatinamente? É uma coisa que tem um passo a passo. Se aquilo tem um passo a passo, se aquilo é paulatino, aquilo, embora simples, porque desenvolvimento pessoal é simples, é um processo muito simples, só que ele requer tempo, ele requer comprometimento com a própria vida, ele requer dedicação, ele requer esforço pessoal. Então, desenvolvimento pessoal requer compromisso com a própria vida, requer dedicação, requer esforço, requer tempo. É um processo, é como qualquer aprendizado. É como se você fosse aprender, por exemplo, um novo idioma. É como se você fosse aprender a andar, sabe? Então, aquilo requer dedicação. Outra coisa, não é brincadeira. Por que que não é brincadeira? Porque qualquer processo de desenvolvimento pessoal, embora não seja necessariamente terapia, é terapêutico. Então, por exemplo, eu trabalho com treinamento comportamental. Não é terapia, eu não faço terapia, eu já fiz terapia. Há mais de 10 anos que eu fechei com história. Então, o que que acontece? Não é terapia, mas é terapêutico. Por que, Tamer? Porque trabalha as questões emocionais e psicológicas do ser humano. Então, tudo que trabalha a pessoa humana, tudo que trabalha as questões emocionais e psicológicas, é terapêutico, sim. Então, é coisa séria. Quem trabalha com desenvolvimento pessoal, o profissional de ajuda, ele tem que estar preparado para lidar com essas coisas. E quanto mais, quanto maior o nível de profundidade em que se trabalha esse desenvolvimento pessoal, maior é a necessidade de preparação, de preparo deste profissional. Outra coisa que desenvolvimento pessoal não é. Circo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, cara, o negócio está caindo num descrédito. Hoje, dá vergonha alheia. Hoje, eu nem digo que sou coach, embora eu seja. E eu nem digo certas coisas, porque há perfis nas redes sociais, cujo objetivo é expor e denunciar os absurdos, porque são absurdos, cometidos pelos ditos profissionais de ajuda. Então, o desenvolvimento pessoal hoje está em apuros, cara, porque quantos absurdos são cometidos e denunciados diariamente pelos ditos profissionais de ajuda, que esses se apresentam como tal, o sujeito que faz um cursinho de fim de semana, é um sujeito que faz um módulozinho de PNL aí, ele já acha que resolve tudo, ele faz uma formação aí de co-coach, que formação porra nenhuma, porque nem formação o cara faz, o cara faz no final de semana aí de coach, de co-coach, e ele vira coach, e ele diz que vai resolver o problema da humanidade. Então, está muito... O ambiente do desenvolvimento pessoal está muito desacreditado por causa dessas coisas, ok? Mas o desenvolvimento pessoal é necessário, é importante e tem gente séria fazendo. E por que é importante? Então, se liga no que eu vou dizer. Vá anotando aí as dicas. Desenvolvimento pessoal é importante porque a vida se dá, a vida acontece em determinados contextos, ok? Então, por exemplo, a vida se divide em contextos pessoais e contextos profissionais. 50% da vida acontece no contexto pessoal, 50% no contexto profissional. Em termos de importância, tá, gente? Por exemplo, nos contê... No contexto pessoal, a vida acontece no ambiente físico, que é o seu corpo. Você não é o corpo, você não é a mente, mas você mora no corpo, você vive no corpo, pelo menos por enquanto. A vida acontece na família, no ambiente familiar, no contexto espiritual, que é a comunicação da pessoa com ela própria, a relação dela com Deus, a relação dela com o universo, enfim. E no contexto social, onde estão todas as relações humanas? Todas as relações humanas estão no contexto social, ok? As relações que são da pessoa com as outras e não com ela. Tudo isso está no contexto social. E 50% da vida se dá no contexto profissional, que é que são carreira e trabalho. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança ainda, adolescente, início da adolescência, e nós... Estava começando o ano letivo e chegou uma professora, me lembro bem dela, me lembro do nome dela. E ela virou-se para nós e falou assim, olha, meus queridos, o primeiro dia de aula, a vida se divide 50%, o trabalho e 50% a família. E por que ela dizia isso? Porque ela estava falando de quanto ela gostava da profissão dela, de como era importante para ela ser professora, como ela amava a disciplina que ela lecionava, ela era professora de matemática. Eu nunca esqueci isso. Para mim, foi... Imagina, cara, uma criança, início da adolescência, escutar um negócio daquele. Pode parar, precisa ser que ela mas é uma coisa profunda, né? Então, a vida se dá atenção nos contextos pessoal e profissional. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Escreve aí. Por que é que você precisa se desenvolver profissionalmente? Por que é que você vai para a faculdade, você vai para os cursos técnicos, você se prepara profissionalmente, você faz pós-graduação, faz mestrado, faz o cacete de asa, faz doutorado e você não precisaria se desenvolver pessoalmente. Fala para mim por quê. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Não é possível que você acredite que você nasceu pronto, que você nasceu pronta, porque se você acredita, eu já estou lhe dizendo que não, ok? Eu já estou lhe dizendo que não. Na mesma maneira que você nasce zerado, despreparado, desqualificado para qualquer carreira, para qualquer caminho profissional, para qualquer trabalho, você nasce desqualificado, despreparado para a vida. Ponto. Então, já começa aí. Você precisa do desenvolvimento pessoal, você precisa investir em desenvolvimento pessoal, você e eu, porque a vida requer isso. A vida requer preparação. A vida não é brincadeira. A vida requer preparação. Não é à toa, não é à toa que as pessoas estão aí depressas. O número de pessoas depressas, deprimidas, está crescendo violentamente. O número de pessoas ansiosas está crescendo violentamente. Por que que é? Problemas de ordem pessoal, problemas de comunicação intrapessoal. Então, é muito importante que você se desenvolva pessoalmente do mesmo jeito que é importante que você se desenvolva profissionalmente. Até porque você não tem como saber acertadamente a carreira que você vai seguir se você não se conhecer, se você não conhecer os seus talentos, as suas vocações, os seus desejos, o seu lugar no mundo. É impossível. É impossível. É impossível. Segundo lugar, independentemente da ordem, porque o autoconhecimento é o único caminho possível para você atingir plenitude em todas as áreas da sua vida. Vou repetir. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento, isto é, o desenvolvimento pessoal, é o único caminho para você atingir plenitude em todas as áreas da sua vida. E o que é plenitude e por que ela é importante? A plenitude é um estado de ser, é a condição de ser inteiro, inteira, não fragmentado, não fragmentada. É a condição de estar inteiro na sua vida, é a condição de você se encontrar na sua vida. Então o que é uma pessoa plena? O que é uma pessoa de vida plena? É uma pessoa que se encontrou na sua vida, se encontrou nos seus relacionamentos e se encontrou no seu propósito. A vida, queridão e queridona, é como um quebra-cabeça. Ok? E cada um tem um lugar no puzzle ali, no tabuleiro. Eu tenho o meu, você tem o seu. E há pessoas, como era o meu caso, que não conseguem se encaixar em lugar nenhum, não encontram o seu lugar no tabuleiro. Então o que é a plenitude? É quando eu me encontro no tabuleiro da minha vida. Claro que os problemas continuam, a vida continua, significa que eu preciso manter o estado de plenitude, o estado de plenitude não é uma coisa estanque, não é uma coisa definitiva. Então dizer que eu sou plena não significa que eu estou encerrado. Ah, tá, plenitude significa que eu terminei, porra, nenhuma. A vida acabou? Tem gente que diz que a vida não acaba quando acaba, porra. Por que a plenitude é um estado de encerramento e de acabamento, vamos dizer assim? a vida continua, bicho? Então, se a vida continua, o processo de plenitude é um processo eterno. Agora, por que que é salutar, importante, proveitoso, útil, ser uma pessoa plena, ter plenitude na vida? Porque a vida fica mais fácil de ser vivida, a vida fica prazerosa, os seus relacionamentos ficam mais saudáveis, mais duradouros. Por que? Porque você está inteiro naquilo, querido? Você está inteira naquilo. Então, de novo, a plenitude não é um estado de encerramento, acabou, não é isso, é um estado de estar completo, é um estado de estar integral, integrado, inteiro, inteira. Como eu estou inteiro no meu trabalho, porra, eu vou ser 100% no meu trabalho. Como eu estou inteiro no meu trabalho, eu vou amar o que faço, eu vou ser bom no que faço. Como eu estou inteiro no meu relacionamento, eu vou ter relacionamentos melhores, é assim que funciona. Por que a família está fodida aí? Porque o ser humano está em frangalhos. E por que o ser humano está em frangalhos? Porque ele está fragmentado. Qual é o problema das famílias e das sociedades? O ser humano está fragmentado. Uma pessoa fragmentada não consegue absolutamente nada, não consegue se relacionar com ninguém, é uma luta. Porque hoje, cara, tem muita gente falando de plenitude, a gente já fala de plenitude há algum tempo, tá? E a gente percebe que as pessoas têm dificuldade em compreender esse conceito. Sabe? Mas é um conceito fundamental para você atingir gratificação na vida, satisfação na vida, bicho. Ora, como é que eu vou ser bom no que eu faço no meu trabalho se eu não estou inteiro no que eu faço? Como é que eu vou ter um casamento feliz se eu não estou inteiro no meu casamento, se eu não me encontro no meu casamento? Como é que eu vou ter uma relação com os meus filhos perfeita, feliz, se eu não estou na relação, se eu não me encontro nesse papel de pai, nessa condição de pai? Como é que vai ser, cara? Então a plenitude a plenitude consiste em você se encontrar em todos os papéis da sua vida, você se encontrar em tudo que você se propõe na vida. É você descobrir, cara, o que você vem fazer aqui. Sabe? Então, o que o autoconhecimento faz? Agora eu estou fragmentando, né? Desenvolvimento pessoal é tudo que eu disse. Se divide no conhecimento do autoconhecimento e no conhecimento do autodesenvolvimento. O que é autoconhecimento? O que o autoconhecimento faz pelas pessoas? Número um, o autoconhecimento elimina os pontos cegos da nossa vida. Ah, Tamer, ponto cego é aquele não, querido. Você acha o quê? Que você é o fodão, a fodona? Ha! Não, queridona, queridão. Quando você entra num processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você se dá conta é que você estava fudido e não sabia. É. Primeira coisa que você diz, iiii, caramba, tinha isso aqui, eu não sabia. É exato, claro. Sabe? Do mesmo jeito que quando você nasce e você não sabia que tinha um mundo aqui fora, né? Você, porra, o nego te tira dali de dentro daquele jeito, daquela forma, você toma um susto. Do mesmo jeito. Você, quando começa o processo de autoconhecimento, você olha para a sua sombra. O que é que é o processo de autoconhecimento? É lançar luz sobre a sombra. Sobre as sombras da sua vida. E aí você começa a identificar a sua vida em áreas, como um todo sistêmico. Tem gente que nem sabe que a vida é dividida em áreas, porra. Tem gente que não sabe o que é isso, gente. Então, o que é que se nos dá? No processo de autoconhecimento, você começa a enxergar a sua vida em áreas, claro, mas essas áreas como um todo sistêmico que está o tempo todo se influenciando e sendo influenciado. Por que que isso é importante? Por que que enxergar a minha vida como um todo é importante? Porque eu começo a definir prioridades. Então, se eu defino prioridades, o que que isso me dá? Isso me dá foco, me dá poder de alavancagem. Por que que muita gente não alavanca também? Porque não tem foco. É, tem gente que não tem foco. Tem gente que está metida num projeto aqui, daqui a pouco está no outro projeto lá, daqui a pouco está no outro projeto acolá, aí se termina o projeto, entra no outro, se mete no outro e nada faz sentido. Por que não tem foco? Perdido, perdidinha no mundo, bicho. Por que que muita gente não alavanca? Por que não tem concentração de foco? O que que é força de vontade? É foco, cara. É foco concentrado. Isso é força de vontade. Só o que vai te dar isso é você enxergar a sua vida, os pontos cegos da sua vida, enxergar a sua vida em área, identificar a área mais importante, identificar a área para você dedicar seu tempo, sua energia naquilo que é mais importante, deixar de perder tempo com bobagem. Outra coisa, quando você enxerga a sua vida como um todo, você consegue equilibrá-la. Por que que é importante equilibrar a vida? Porque a vida, cara, é sistêmica, tudo influencia tudo. Todas as áreas da sua vida influenciam as outras. Elas estão o tempo todo se influenciando e sendo influenciadas, porra. Experimenta ficar doente, fazer uma cirurgia para ver se você não deprime. Não é essa depreensão crônica, patológica. Mas o cara sofre uma cirurgia, ele deprime. Ele entra no processo depressivo, depois é melhor. Mas ele deprime. Ele tem uma gripe forte, uma doença, enfim, forte. Ele deprime. É o corpo interferindo nas emoções, interferindo na mente e vice-versa. A sua vida profissional interfere no seu casamento, interfere na sua relação com os filhos. É assim, cara. Então você precisa equilibrar a sua vida para evitar as interferências negativas de umas áreas sobre as outras. Só que tem gente que não está nem entendendo o que eu estou falando e não sabe nem que isso existia. O cara não sabe que não sabe que ela está fudida e não sabe que está fudida. Isso é loucura, gente. Outra coisa que o autoconhecimento te dá a capacidade de você identificar as suas emoções mais limitantes, gestão emocional, gestão dos seus processos emocionais. Como é que eu consigo isso? inteligência e emocional. Isso quem vai te dar é o autoconhecimento. Porque aí você vai entender como é que você funciona, por que que você funciona. Você vai entender a estrutura da sua personalidade, como você funciona de verdade, os seus estados de ego, você vai entendendo, você vai entender o seu senso de eu. Jung diz, aproximadamente no início da adolescência, Jung era um grande psicanalista, porque eu tenho grande apreço de desplazagem. Jung dizia que até os 12 anos, por exemplo, ele achava que era uma coisa qualquer, ele não tinha noção de eu. Olha que situação, cara. Primeira vez que ele se percebeu como um sujeito dentro da coisa, dentro do mundo, ele estava no início da adolescência. Tem gente adulta que isso não percebeu no mundo ainda, que não sabe o que está fazendo no mundo, vejo. Então, o autoconhecimento vai te dar senso de identidade, você se reconhecer no mundo, você reconhecer os seus estados de ego, como é que você funciona, o que é o ego, o que é a sua essência, esse papo de encontrar a sua melhor versão, como é que você atinge isso? Através do autoconhecimento. Aí eu vou entendendo o que é o meu ego, quem sou eu de verdade, quem é a minha pessoa de base, quem é a minha consciência por trás do ego, quem é a minha melhor versão através do autoconhecimento. O que mais que o autoconhecimento te dá? Ele te ensina os fatores que te impedem de avançar na vida. Então, o autoconhecimento vai dizer para você, Fudência, Fudência, você não avança na vida por causa disso aqui. O autoconhecimento vai te permitir se ligar no que eu vou dizer, isso é muito sério. Eu vou dizer agora, muito sério. Como se as outras coisas não fossem. O autoconhecimento te permite ressignificar a sua vida. O que é 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 ressignificar? É dar um novo sentido a sua vida, é dar um novo significado a sua vida. Com o autoconhecimento, você é possível o autoconhecimento permite a você o alto perdão que o perdão de si mesmo e perdoar os outros perdoar as pessoas que pediram você quantas relações estão aí atravancada na vida por falta de perdão pode mágoas profundas que não se resolvem o autoconhecimento resolve isso o autoconhecimento resolve te dar senso de propósito senso de vida e aí o que que acontece ele vai te dando plenitude plenitude na sua vida no seu propósito aí a gente só você tem uma ideia da importância do autoconhecimento 50 por cento do conteúdo da jornada plenitude conteúdo é teórico e vivências etc destina seu autoconhecimento o alto desenvolvimento te permite se comunicar eficazmente com o mundo os outros 50 por cento da jornada plenitude se deve se dedicam ao desenvolvimento então o o alto desenvolvimento te dá ferramentas da técnica te ensina como se comunicar bem com os filhos com a mulher com o marido com amigos com vizinho com colega de trabalho com o chefe em todos os contextos relacionamentos amorosos familiares profissionais sociais enfim relacionamento pessoal então o alto desenvolvimento permite a você ter relacionamento melhores porque porque a sua comunicação melhora você aprende a se comunicar eficazmente e eficientemente para ter resultados eficazes e aí você consegue melhorar as suas relações por exemplo é a gente tem alunos aqui a gente durante 18 anos a 18 anos a gente dá treinamento aqui com treinamentos comportamentais e como eu disse a jornada da plenitude que reunião de estudo que começou agora há dois meses né enfim a gente está na segunda turma agora é a inúmeros depoimentos eu tenho um episódio novo de podcast a cada segunda-feira às sete da manhã se você ouvir os podcast você vai ver que são pessoas de pessoas de diversas sendo entrevistadas homens e mulheres das mais diversas profissões das mais diversas idades que tiveram transformação de vida tem histórias gente tem histórias cabeludas de gente que tava pensando em suicídio gente que tava com tudo preparado para se matar eu tive uma aluna numa palestra que eu dei no ano passado finalzinho ano passado ela se aproximou de mim falei que falou também eu vim eu vim te agradecer pessoalmente uma menina nova porra vinte e poucos anos aquela menina e eu vim te agradecer porque antes de fazer o seu treinamento e eu estava decidindo a me matar também tem um susto quando ela me disse que eu não pacto claro foi emocionante porque ela me disse ali ela disse cara então eu vim aqui e especialmente agradecer um intervalo disso me disse dos anos ela me eu disse isso durante um intervalo da palestra sabe é 70 porcento dos alunos da jornada da plenitude eu posso estar errando no percentual a equipe aí me corrija por favor são pessoas que já fizeram meus treinamentos presenciais estão tendo um resultado profundo diferenciado na jornada da plenitude tem gente aqui ouvindo que eu tô falando então você confirma aí o que eu tô falando por causa que tá na jornada gente fez todos os meus treinamentos presenciais e que tá na jornada da plenitude por que também porque o trabalho que a gente faz cara prepara o aluno prepara aluna para ter independência de vida então você 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 fica preparado preparada para ser para ter é livre arbítrio quem não tem autoconhecimento não tem livre arbítrio tá não porque eu sou dono de mim eu mando nem me manda porra nenhuma eu mando mim mim quem manda mim isso aí você não manda nem tu de jeito nenhum que ele não quer só tem livre arbítrio quem tem autoconhecimento pelas razões que eu já falei aqui e fora as outras que não dá tempo para falar aqui bom então é 100 porcento dos meus alunos se você escutar o podcast vai lá depois você me diz depois se eu tenho razão não eu vou repetir 100 porcento 100 porcento dos meus alunos e alunas dizem que tinham pontos cegos antes fazer meu treinamento e que os pontos essa descoberta desses pontos cegos foi decisiva definitiva na verdadeira pontos cegos dos quais eles vão fazer uma menor ideia então você veja o cara tinha um problema o cantão batandanga tinha um problema não sabia que o problema existia o problema pegando no pé dela ou no pé dele criando problemas na vida da pessoa e a pessoa não sabia porque era um ponto céu ela vem faz o treinamento do autoconhecimento nossa luz para aquele ponto céu é como o mito da caverna de platão é como o mito da caverna como os homens que vem a vida sob as sombras dentro da caverna o cara não sabe que tem uma vida lá fora ele não sabe o que é respirar o ar puro ele não sabe o que é olhar para o sol tomar o sol na cabeça na careca não sabe o que ele tá acostumado a respirar aquele ar da caverna ele tá acostumado a ver vida sobre sobre um véu de sombras assim vive a imensa maioria das pessoas que ele não acredita em mim que eu não sei o que eu tô falando porque eu já vivi assim a imensa maioria das pessoas vivem vendo a vida sob um véu de sombras a imensa maioria das pessoas apenas sobrevive acha que vive apenas sobrevive e aí cara a pessoas que dizem assim ah é demora muito o autoconhecimento é uma coisa que demora muito na guarda-alto desenvolvimento hora você levar a vida inteira para ser a pessoa que você é você quer mudar um dia para noite você quer fazer uma transformação na sua vida da dia do dia para noite porra a sua vida inteira você funcionou assim bicho a vida inteira você reforçou padrões de comportamento padrão de pensamento e você quer mudar da noite por dia que a mágica mágica no circo porra desenvolvimento pessoal não é lugar de mágica acabei de falar isso aqui comecei a minha fala falando isso percebe a também ó porra o negócio de ponto cego se ponto cego se eu não enxergo o ponto que ele é cego ou seja se eu não tenho conhecimento do problema o problema não existe pois é bicho tem muita gente que morre como eu tive um abc sentado aqui ó pergunta para mim se eu sabia na véspera que atravessou não correr do pé bater na bunda dela para o hospital internante do antes do hotel e morre de cérebro que eu tive eu tive um aluno de 70 e poucos anos que era um capitão de marinha me mandou um e-mail dizendo se despedindo de mim dizendo também eu tenho sim até hoje também eu estava na melhor fase da minha vida descobri foi fazer os exames fazer minha rotina meu exame de rotina porque a gente recomenda aqui que se faça um check-up anual dependendo da idade até dois e ele falou cara eu descobri um câncer no sangue ele achava que tava tudo bem no meu nome aí vou repetir na melhor fase da minha vida da correndo na praia de copacabana aposentado na minha vida é bicho então o fato de você não não ter consciência do problema não significa que ele não exista eu tive um colega profissional uma pessoa muito importante na minha vida escuta que eu tô mandando você esse cara foi quem me levou para o mercado de shopping center eu sou muito grato a ele eu trabalhei muitos anos no mercado shopping center esse cara que me levou ela o senhor ele tinha dado você meu avô um dia ligou para mim nada eu não estava em casa eu tava em outros compromissos e ele mandou dizer para minha mulher o seguinte fala contame que eu tô pegando um shopping nos acho que no Chile enfim aqui na América do Sul eu tô pegando um choque na América do Sul e eu tô ligando para contar que vai comigo quero levar ele comigo amanhã eu ligo para ele fala com ele ele deixou esse recado lá em casa eu cheguei em casa recebeu recado no outro dia eu fui trabalhar normalmente porque ele ia me ligar no dia seguinte para nós falarmos a respeito aí toca os liga o sócio dele olha o que é um mundo como mundo é pequeno a gente esse sócio dele já morreu também me ligou o neto desse sócio dele veio a ser meu aluno antes deu anos depois quando eu me tornei treinador o neto dele fez dois treinamentos meus presenciais o neto e a mulher do neto e eu descobri que esse menino era neto dele dentro do meu treinamento a gente conversando pelo sobrenome do menino eu falei porra conheci fulano de tal meu avô enfim aí fui trabalhar no dia seguinte toca o telefone era o sócio desse desse meu amigo desse senhor tô te ligando eu falei pois não cadê fulano você não soube foi pô quando ele falou você não soube eu gelei eu falei que eu não soube de que ele morreu a situação com essa madrugada gente juro por Deus puta que eu não vou nem lembrar é assim que a vida acontece cara ligou para mim na noite anterior não conseguiu falar comigo nunca mais falei com ele não tá essa história de que o problema não existe não tem conhecimento do problema mas não existe essa conversa de idiota né a pessoa tinha um mínimo de inteligência ela não fala uma bobagem dessa a também desenvolvimento já eu tô falando coisas para você que a gente escuta aqui tá são 18 horas de estrada a gente escuta isso aqui é melhor ouvir do que ser surdo né a também é o momento pessoal é caro eu vou perguntar você quanto é que custa o preço da angústia quanto é que vale a angústia o Brasil é campeão mundial em crise de ansiedade em transtorno de ansiedade o Brasil é campeão na América Latina de depressão é o Brasil é o segundo país das Américas só perde para os Estados Unidos em índice de pessoas deprimidas 80 porcento dos brasileiros estatisticamente não tem inteligência emocional eu vou repetir 80 porcento dos brasileiros não tem inteligência emocional entre maio agora e julho na pandemia os divórcios no Brasil cresceram 54 porcento porque a pessoa não tem inteligência emocional a pessoa não sabe lidar com crise não consegue lidar com crise você mexe na rotina da pessoa pessoa pira panca não dá um troço porra se a pessoa não sabe se relacionar bem com ela mesma como é que ela vai se relacionar com o marido com olhar com os outros pergunta para mim pergunta para mim porque eu não sei como eu digo sempre que o alto a comunicação interpessoal minha com a outra pessoa depende essencialmente da comunicação minha comigo mesmo se eu não sei me comunicar comigo como é que eu vou saber me comunicar com os outros quanto é que custa uma relação amorosa conturbada quanto é que custa você sair na porrada com seu marido com sua mulher todo dia quanto é que custa você educar os seus filhos de maneira errada comprometer a vida dessas pessoas você criar seres humanos neuróticos e problemáticos que vão dar origem a pessoas neuróticas e problemáticas é quanto é que custa você não conseguir se entender com seus filhos e não conseguir entendê-los e não fazer não se conseguirem e não conseguir se fazer entender por eles ser entendido por eles 87 por cento das demissões acontecem por problemas comportamentais e se liga no que eu tô dizendo você trabalha para o mercado trabalho tal não está se você não se você tá ou vai estar um dia eu que eu posso mandar os links desses dados eu procurei na internet não tô tirando da bunda não sei que eu tô falando 87 por cento das demissões acontecem problemas comportamentais 80 por cento das pessoas pedem demissão por causa do chefe ou seja das duas uma ou ninguém aguenta você porque você é o chefe ou você não aguenta o chefe e pede demissão olha que situação eu vou repetir ou você não aguenta o chefe vai embora ou você é o chefe ninguém te aguenta pede para embora essa esse é o cenário das empresas no Brasil esse é o preço da grande angústia esse é o preço do cara que diz que é caro desenvolvimento pessoal então lida com isso eu vou querer dar uma senta nessa boneca aí oitenta por cento dos brasileiros não tem inteligência emocional né o cara avança em que o cara avança em inteligência corrente enviada para trás na inteligência não sabe já não tem como é que o cara vai atingir plenitude nos relacionamentos dele na vida nós vamos começar pela vida a nossa a nossa grita é melhorar o mundo através do homem melhorar o homem como fazendo com que o homem atingir a plenitude o homem o ser humano atingir a plenitude na sua vida nos relacionamentos no seu propósito agora eu pergunto para você como é que a pessoa vai ter plenitude na sua vida como é que ela vai realizar as mudanças na vida dela se ela não enxerga as suas próprias limitações se ela não enxerga as suas capacidades e competências porque ela desconhece ao ponto cego cego se ela não enxerga o seu sistema de crenças e valores é crenças e valores que sustenta a visão de mundo dela eu vou contar uma experiência para você que eu citei ontem lá no meu canal de conteúdo exclusivo eu conheço um casal que pegava o filho de quatro anos sentava no sofá o casal em pai e mãe sentavam no sofá chamava o filho quando o filho fazer alguma coisa que eles não gostavam eles pegaram o filho tava com a vara de goiá de goiá de goiabeira de goiabeira de goiá de goiá de goiabeira pegava a a vara de goiabeira dava nas pernas do menino e sabe o que eles falavam que o menino olha que coisa sussurro papai tá te batendo papai tá te disciplinando porque tá lá na bíblia corrige teu filho com vara então papai te ama mas papai tá batendo nas suas pernas com a vara porque o senhor mandou fazer isso se você não identifica o seu sistema de crenças e valores queridão queridão como é que você vai fazer para criar filho para transformar sua vida fazer mudança na sua vida sem enxergar esses pontos cegos sem enxergar que você é o ignorante que tá batendo no seu filho dizendo que na bíblia tá mandando bater com vara eu sou para isso tô dizendo para você porrada não ajuda em nada só atrapalha o dia que porrada resolver o problema porra filhão o mundo tava sussurro cara mas tava tranquilo a gente vive de competição mundo vive de competição de porrada porrada ou é porrada física é porrada emocional psicológica só mano vivo de tomar porrada porrada resolvido a gente tá mandando para frente não para trás como é que você vai ter plenitude na sua vida sem enxergar a sua vida como um todo e planejar a sua vida como é que você vai fazer será que você sabe que a vida que a gente tem já compartimentar a vida você sabia disso talvez você não sabe pois é como é que você vai ter plenitude na sua vida se você não tem essa informação se você não reconhece isso como é que você vai ter plenitude nos seus relacionamentos se você não consegue identificar o seu papel dentro dos seus relacionamentos seu papel como marido seu papel com mulher como é que você vai ter plenitude no seu propósito escuta se você vamos começar que a saúde profissional na relação é uma se realização profissional é uma questão de saúde mental ok ponto então de novo realização profissional é uma questão de saúde mental não segura aí no que eu vou dizer o jornal extra 17 ou seja 2018 90 por cento eu vou repetir 90 por cento dos brasileiros são infelizes no trabalho em 2016 a previdência social registrou um afastamento de 75 mil e trezentas pessoas por causa da depressão trabalhadores 75 até 76 mil para arredondar a conta largaram o trabalho por questões de depressão segundo o galop instituto galop 72 por cento das pessoas não gostam do trabalho que realizam segundo o estudo da internet no stress management 70 por cento dos brasileiros são estressados por conta do trabalho aí eu pergunto para você como é que a pessoa vai ser feliz no seu propósito se ela não tem senso de propósito ela não sabe que proposta uma intenção atrás da ação ela tá lá no trabalho não sabe o que tá fazendo lá como é que a pessoa vai ser plena no seu trabalho como é que ela vai atingir plenitude na sua carreira no seu trabalho sem propósito como é que ela vai atingir plenitude do seu propósito ela não sabe o lugar dela no mundo eu pergunto para você me diz aí é mais alto desenvolvimento é caro de momento de momento pessoal é claro claro que é caro barato é o cara sair largar o trabalho e ser aposentado se encostado por causa do stress ou por causa da depressão se você acha que 72 por cento é pouco eu não sei qual é a sua referência 90% dos brasileiros são infelizes no trabalho provavelmente você tá entre 90 por cento pode ser que não então vamos lá gente você vê como negócio é sério que a gente tá falando aqui qual o problema onde é que a gente tá errando a gente tá errando no seguinte a gente tá procurando desenvolvimento pessoal no lugar errado eu por exemplo procurei durante muitos anos eu procurei na igreja a igreja algumas religiões né na religião né alguma algumas religiões produzem reforma íntima a minha nem isso conseguiu algumas conseguem mas elas excluem as competências do desenvolvimento interpessoal que eu falei agora do alto desenvolvimento elas excluem isso elas só abarcam o desenvolvimento o autoconhecimento o relacionamento intrapessoal segundo lugar se liga no que eu vou dizer que pode ser o seu caso você conhece alguém assim gente vai anotando tudo que eu tô dizendo aí processo inadequado ou seja incompatível com a pessoa então segura uma coisa que eu vou falar para você treinamento não é para qualquer pessoa que treinamento requer comprometimento requer tempo requer dedicação alguns treinamentos escuta que eu vou falar para você alguns treinamentos tem base na humilhação não é o meu caso aqui nunca trabalhei na humilhação alguns treinamentos trabalham na humilhação treinador da chute na canela do do aluno da aluna treinador tipo aluno que ele é uma merda você merece essa merda dessa sua vida que você tá levando você merece você é uma merda treinadores que impõe aos alunos situações vexatórias como por exemplo pegar um consolo de borracha um pênis de borracha esfregar na bunda do aluno isso eu já vi terapia também não é para qualquer pessoa porque que não é também porque leva tempo o investimento é muito alto não é para qualquer pessoa às vezes o processo não atende a expectativa da pessoa né então veja veja bem entenda isso treinamento terapia e coaching tem uma tem uma finalidade específica tem uma abordagem específica tem soluções diferentes cada processo coaching terapia e treinamento tem um modelo tem vários modelos de treinamento resolvem problemas diferentes tem soluções diferentes você tem que achar a sua às vezes o processo não atende a sua expectativa então vamos lá escuta o que eu vou dizer você coaching não cura depressão e ansiedade coaching não resolve problemas emocionais e psicológicos não resolve a também mas tem um co-coach aqui que fez formação em PNL ele cura até a câmera no rabo só se for no rabo da mãe dele que na meu e não cura nem no seu se você tiver uma câmera no rabo não vai curar não vai curar ele vai te fazer não cura terapia não produz resultado rápido terapia leva tempo tem gente que fica 20 anos em terapia 30 anos em terapia e a terapia não inclui as competências do autodesenvolvimento a terapia te dá reforma íntima mas não te ensina a comunicar com os outros a se comunicar se relacionar com os outros absolutamente treinamento não cura depressão e ansiedade não cura até te dar ferramenta para você trabalhar com isso o treinamento a jornada por exemplo eu trabalho com muitas técnicas que são da gestalterapia tanto que eu me entendo muito com a caldinha que aluna nossa aqui que é gastar terapeuta mas treinamento não oferece mentoria individual vou lá no também fazer a mentoria individual lá na jornada tá fudido aqui não tem também terapia do que eu tenho até como é que eu vou fazer um treinamento mentore individual e mentore individual não é treinamento outra coisa tem processos que causam dependência é terapia que você fica há 30 anos o cara tem uma câmera no rabo liga para o terapeuta ele não consegue tomar decisão nenhuma que ele tem que ligar para o terapeuta você já viu isso eu já que eu já vi escreveu o meu brilho com o marido liga para o terapeuta eu já liga para o terapeuta dependência é tem processo isso é para você pode ser para mim não é processo inacessível processo caro longo demais eu fiz formação em PNL eu utilizo o conteúdo da formação em PNL agora porra tem conteúdo lá terapeuta que a maioria das pessoas não usa as vezes é longe da sua base requer locomoção ou às vezes o processo é inexistente simplesmente não existe o processo não há processo é qualquer coisa ou processo não é validado eu contava você uma vez eu fico eu conto para eles eles acham que é sacanagem pessoal aqui da minha da minha equipe mas eu falo é sério cara uma vez eu fiz um treinamento que eu paguei em dólar eu fiquei 10 dias fora de casa 10 de dimensão fora de casa 10 dias longe da minha família eu paguei em dólar fora traslado e alimentação e e hotel que foi por fora da minha vida óbvio e não agregou nada na minha vida nada absolutamente nada que eu não tive quem me desse o caminho ou então o processo é raso aborda questões pontuais que tem tratamento totalmente inteligência emocional é inteligência emocional só então a minha liderança liderança só tem treinamento que é motivacional parece um tipo de motivação só eu não faz mais que o cara quer eu já recebi proposta assim então eu vim dar uma palestra aqui eu quero que você causa uma transformação e falou como uma palestra só se eu fosse o como é que chama ele o Harry Potter eu não sou Harry Potter porra entendeu eu não vou fazer uma palestra mudar a vida das pessoas porque não é possível tem gente que diz que faz a mentira outro erro comum que as pessoas cometem tentar seguir sozinho a jornada tem gente que tenta seguir a jornada sozinha do autoconhecimento sabe como lendo livro e assistindo vídeo na internet a gente vai ficar fodão assistindo vídeo na internet vou assistir os vídeos do tempo vou ficar fodão vai nada na primeira tua picada que você levar só vai lembrar de mim e dizer filho da puta é eu não falei para você que vai ficar fodão nem fodão assistindo vídeo na internet meu você não consegue pode ser que você consiga desses cocote aí meu bicho não é possível e olha que eu dou aulas eu trago conteúdos profundos na internet eu suponho que você saiba de outra coisa que não vai rolar sem o mentor presta atenção no que eu vou dizer sem o mentor você vai conseguir conhecimento e conhecimento fragmentado conhecimento inconsistente conhecimento sem metodologia quando eu tava começando a minha jornada de desenvolvimento pessoal minha eu e a Raquel entramos numa livraria gente juro por Deus nós saímos os dois cada um com duas sacolas cheias de livro esses livros eram mais do mesmo gasto um dinheiro você imagina um livro cujo valor médio hoje é 50 a 60 reais são livros especializados bastava eu ter adquirido dois ou três se eu tivesse que me orientar se eu não tinha gasto dinheiro que eu gastei com quatro sacolas cheias de livro eu e ela ok é o que você consegue sem o mentor e às vezes tem um mentor errado é o que que é mentor errado também escuta que eu vou te falar escuta o caso que eu vou contar para você eu já falei da cinturoca agora eu vou contar outro eu tava inscrito no grande Instituto do Brasil talvez o mais famoso do Brasil de PNL quando eu fiz a minha primeira formação um dos meus treinadores eu eu falei para ele falei cara eu tô eu tô indo para o Instituto tal ele falou vai não vai para o outro tal procura fulano de tal assim eu fiz fui procurar fulano de tal graças a Deus eu aprendi que PNL com esse cara passou o tempo eu fui fazer uma outra formação de PNL escuta que eu tô falando você cheguei lá eu encontrei dois colegas de turma Maria e a minha mulher ele era capitão ou era major de da PM de São Paulo aí nós estamos falando sobre esse primeiro Instituto onde eu ia fazer o meu treinador recomendou que eu não fizesse ele não me deu detalhes eu vou não falar não sabe o que que acontece lá nesse Instituto o treinador o principal treinador fica se esfregando nas alunas ele se esfregou na mulher desse meu amigo que era capitão de uma dia da PM lá de São Paulo você imagina a merda que deu tô falando aqui na internet para todo mundo ver inclusive esse meu amigo se ele tiver vendo aí pode confirmar o cara se esfregando a mulher dele eles me contaram eles me me contaram que enquanto eles estavam fazendo o treinamento deles porque ela fez o treinamento dela sozinha lá o marido não fez ok quando ela tava fazendo o treinamento dela lá nesse primeiro Instituto tinha um pessoal de uma empresa lá na piscina a empresa pagando o treinamento os funcionários na piscina no final todo mundo recebeu o certificado de formato de formado em PNL isso é que é o lance de você seguir o mentor errado eu fui um evento de RH aqui no Rio de Janeiro é organizado por uma faculdade por uma universidade eu conto isso aqui a gente ri para caceta mas mas é verdade cara eu admiti tem que ir larguei um dia de trabalho que tem que ir no escritório fui lá na no evento de RH cheguei lá tinha um mágico 500 profissionais de regala o mágico falou assim para todo mundo não aceite feedback só que sente crítica e crítica no feedback não existe eu não sei de onde eu quero aquilo eu tenho vontade de dizer eu tô se tirou isso não da bunda nunca vi isso em lugar nenhum não sei de onde tirou aquela mágico sabe por quê porque mágico não pode falar para RH para para psicólogos e administradores e profissionais de RH não pode mágico tem que falar para circo para plateia de circo o aniversário numa festa de aniversário porra eu vou fazer aniversário eu não quero mais no meu aniversário em porra já começa a saber isso aqui mas se eu tô no aniversário da minha filha eu posso botar um mágico no evento de RH para porra profissionais de RH administradores psicólogos pelo amor de Deus eu quero falar que o que feedback não existe o que existe a crítica eu tive um treinador no Rio de Janeiro agora o Instituto mais famoso de PNL no Rio de Janeiro eu fui lá fazer um treinamento com esse candão um dia ele ligou para mim aí nesse treinamento eu conheci algumas pessoas que eram os meninos ótimos que estavam montando o Instituto para dar treinamento de vendas é desmontar um treinamento de vendas e o Raquel fomos lá monitorar ajudá-los eu já era treinador tava começando a minha carreira foi ajudá-los na segunda-feira o cara ligou para mim tá o treinador também como é que foi lá de que foi ótimo os meninos porra muito delicado o treinamento dele muito bem montado e tal eu tenho material aqui grande também nós vamos montar um treinamento melhor que o deles eu falei vamos não naquela hora eu rompi com ele naquela hora o telefone acredito se você quiser ver mulher que sim depois ele tentou me tirar do mercado não conseguiu tanto que eu tô aqui até agora dono do maior substituto mais famoso de PNL no Rio de Janeiro só você procurar dinheiro tô falando aqui com a cara aberta na internet especialista de livro tem uma porrada de gente de marketing digital lançando especialista em livro cara e eles dizem não tem vergonha de dizer não tem uma menina aí de marketing digital famosa ela diz assim tá cheio de especialista em livro você quer lançar tá cheio de especialista em livro agora você vai fazer cirurgia imagina se você vai dar o peito para o cirurgião abrir que aprendeu só em livro ele nunca abriu cadáver nenhum ele nunca fez residência de porra nenhuma você vai dar o peito lá para o cara abrir você não dá mas na hora de você botar o seu desenvolvimento pessoal a sua psique o seu a sua emoção na mão do candango você faz porra tá maluca senhora queridão queridão eu desafio qualquer especialista em livro reproduzir os resultados que eu produzo aqui com 18 anos de casa eu desafio qualquer um tô aqui na internet agora na internet se você conhece algum cocô ou especialista que aprendeu livro dizer que eu tô mandando ele quero ver e fazer o que eu faço aqui se ele fizer eu vou ser aluno dele funcionário eu fecho o treinamento vou trabalhar para ele eu tive gente fica aí escuta que eu tô falando para você tô batendo um papo com você não tá nem considerando isso aqui live eu tenho os alunos que trabalham na ONS que é operadora do sistema elétrico e tem os caras lá que fizeram uma formação de coach com cara que fica famosa e o cara é famoso com livro best seller o cacete aí ele falou sabe o que ele falou lá para os caras que foram fazer o curso dele lá ele tem um curso de inteligência emocional que ele diz que a moda América Latina depois ele vem de uma formação de garantir o corpo sabe que ele falou para os garotos que os coaches dele ganham 60 mil por mês aí eu mandei na casa vai para discutir tá me tá dizendo para ele que se ele garantiu a mim 60 mil por mês eu vou fechar também também você corte dele vou divulgar o nome dele vou trabalhar para ele eu vou botar a minha cara eu vou dizer eu também fechou também também para ser coach do fulano porque ele me garantiu 60 mil por mês é verdade tem gente que foi largou um emprego foi coach que te ensina a ficar rico só que o cara nunca ficou rico o cara eu quero te ensinar uma coisa que ele não sabe rapaz imagina se eu vou dar o curso senão os outros ficar rico eu não fiquei porra ainda então vamos lá eu tive um bom dicas para você fazer o seu desenvolvimento pessoal primeira dica encontre um método acessível que que é um método acessível que você cabia no seu bolso né ele precisa ser ele tem que ter um custo realista ele tem caber na sua agenda ele tem que ser prático né ele tem que ser prático hoje eu consigo na jornada da plenitude eu tenho uma aluna de Portugal acabou de se inscrever na turma 2 eu tenho uma aluna na Austrália eu tenho uma outra em Amsterdã essa de Amsterdã foi aluna minha na universidade que a gente não conseguia fazer meus treinamentos só conseguiu agora com jornada então método tem que ser acessível você tem que ter suporte outra coisa sem letra miúda tem que você tem que ter todas as informações nas suas dúvidas tem que ser respondidas não tem letrinha miúda você precisa saber o que você tá fazendo onde é que você tá entrando qual é a proposta do trabalho para quem é para quem não é tem que ser claro tem que ser de fácil compreensão e fácil aplicação não adianta você ter um acesso a um conteúdo que você não consegue aplicar número dois um método tem que ser validado atenção na pergunta que na pergunta não na dica você precisa saber quem mais além do treinador foi beneficiado que a gente só ruim ele foi o cara inventa um método cara traz uma metodologia que ele tirou da bunda porque só ele foi beneficiado mas ninguém quem mais que fez isso aí né não ninguém só eu quantas pessoas passaram pelo processo desse candango que tá esse especialista de livro aí nesse co-coach aí quantas pessoas passaram a quanto tempo o processo existe quanto tempo tem no mercado a jornada aprendi tudo meu treinamento tem 18 a jornada é recente só que ela reuniu conteúdo de quatro treinamentos que eu dou há 18 anos milhares de pessoas treinadas gente que tá aqui inclusive 70% da da galera da jornada é gente fez um treinamento presenciais outra coisa dica três o ritmo o método tem que ter o ritmo certo você precisa realizar as mudanças no seu tempo cada pessoa realiza no seu tempo você tem que ter liberdade de horário ou não vai ter como é que funciona você tem que saber isso formato certo seguir se liga no que eu vou dizer que ele precisa atender a sua necessidade às vezes você tá procurando uma coisa superficial rasa e focal beleza tá tudo certo é um direito que você que você tem olha também eu quero uma palestra motivacional beleza não sou eu que vou fazer eu não faço palestra motivacional eu não faço porque eu trabalho em nível de profundidade é a minha proposta porra agora se você vier para cá é para trabalhar profundo e completo meu treinamento é completo é profundo é claro você acha que eu não podia fazer um treinamento aí de 300 reais na internet porra e vender para caralho aberta claro que eu podia nós fizemos questão de trazer para internet a adaptação de todo o trabalho que a gente faz presencial a 18 anos mais do que vai dar na nossa vida na minha da minha equipe inteira porque todos fizeram e na vida de alunos meus que estão aqui uma porrada deles inclusive na jornada pode dizer se eu tô mentindo aqui então você tem que saber o que você tá indo fazer aí eu vou lá na jornada que eu vou ter mentoria individual não vai não vai ter mentora individual as vinte minhas pessoas inscritas que eu prometi esse bônus para ela para vinte primeiras pessoas inscritas na jornada tomou a dois agora eu vou dar uma mentoria individual apenas para as primeiras vinte eu vou dar uma mentoria individual para ela eu acho que vale o dinheiro mesmo que não houvesse treinamento que fosse só a mentoria que contava trabalha desculpa a modéstia número 5 procure um treinamento dica 5 que seja acompanhado por um mentor cara quem é que vai acompanhar você não tem supervisão esse treinamento você tem algum apoio de alguém nesse treinamento a não não tem não tá lá os vídeos estão gravados lá e e aí na hora que surgir a dúvida sabe como é que você vai fazer porque não vai ser complexo que ele não querendo eu tenho alunos aqui elas são testempo eu tô falando aqui com eles aí cara eu tenho alunos aqui fizeram todos os meus treinamentos então mas tu sabe mais do que eu tenho gente aqui na live que tem mais certificado do que eu tenho cada camila por exemplo que ela fez todos os meus eu também fiz todos os meus mas eu não recebi certificado eu não me dei certificado se eu me desce eu tava igual ela mas ela tem mais certificado do que a filha a filha da essa galera vai para as masterclasses da jornada da plenitude com a cabeça fervendo o filho pergunta eles aí Amanda bonique Fernandes essa galera aí já cascuda a gente cascuda a como é que chama a babi porra pergunta para essa galera o júnior nego chega lá na masterclass que eu faço uma masterclass a cada fim de modo no início de outro modo eu chego com a cabeça com as miolas fervendo como é que eu não vou fazer a live que ele não querendo melhor masterclass que eu vou fazer o conteúdo lá com essa galera não posso fazer isso contigo trabalho que eu faço não posso fazer isso dica extra escolha um mentor experiente porque também e sério não tô tem que ser sério número um ele tem que respeitar você ele tem que respeitar o seu ritmo ele tem que respeitar o seu investimento dinheiro que você tá investindo nele mais do que o dinheiro que você tá investindo nele a a esperança que você tá depositando no momento na metodologia dele percebe o mentor tem que ser experiência ele tem que ter validado a metodologia dele essa metodologia validada já falei o mentor sério mentor ideal ele tem uma metodologia validada ele conhece o passo a passo da metodologia ele conhece os desafios os obstáculos da jornada porque ele já viveu aquilo ele já passou por aquilo ele vai ajudar você a vencer aquilo outra coisa o cara experiente o mentor experiente ele vai identificar e reconhecer vai ajudar você reconhecer os seus padrões mentais limitantes é ele vai sair vai dizer aqui que tá o problema da sua vida ele vai reconhecer as suas resistências e vai saber quando você tá resistindo quando a resistência quando não é é você pensa que eu não falo meus alunos para essa resistência sua isso assim esse aqui está uma resistência lista outra resistência não tem que ter experiência para fazer isso tem que saber o que tá fazendo e o mentor certo adequado ele vai te ajudar a superar as suas resistências e os seus padrões limitantes então se liga no que eu vou a jornada da plenitude a reunião de quatro treinamentos presenciais que eu realizei ao longo de 18 anos que eu tô trazendo para o ambiente digital e também aumenta uma voz acabou também o pleno acabou também o que mais forma acabou talvez eu faça um dia uma edição pode ser então hoje o meu treinamento a jornada da frente do jornada da plenitude é o meu treinamento é o tamanho do também hoje número um jornada da plenitude é pré-requisito para qualquer coisa que acontece daqui para frente agora se liga você que tá na jornada você que tá inscrito que tá pensando em se se inscrever a jornada reúne todo o conteúdo teórico dos meus também todos 100% e reúne exercícios e vivências adaptados mas há exercícios e vivências que não puderam ser adaptados por razões óbvias tem coisa que não dá para você fazer online com presão sexo mas tem que fazer tem até gente que faz mas enfim no meu trabalho não tem sexo a gente só passa é só uma analogia bom então eu estou trabalhando eu com a a Raquel numa imersão e para as pessoas que passaram pela jornada para que também para enriquecer a experiência das pessoas só isso e a jornada já fará por elas tudo que precisa ser feito mas para enriquecer a experiência do aluno nós não estamos trabalhando numa imersão e são vivências que não puderam ser adaptadas nós estamos trazendo para o treinamento presencial e cujo pré-requisito será jornada para mim tudo bom então eu desafio qualquer pessoa trazendo tratamento com essas características para a internet então os nossos quatro treinamentos são resultado de 36 anos de experiência pessoal usando a minha vida e 18 anos validados na vida de milhares de alunos e alunos que eu treinei pessoalmente para a galera da jornada eu pego na mão e eu vou levando eu vou identificando os pontos cegos eu vou mostrando ponto cego eu vou levando alunos e só aluno só não consegue se ele não quiser eu tô falando isso aqui porque a gente acredita muito no nosso treinamento a gente acredita muito na nossa promessa a gente acredita muito na transformação que a gente promete e a gente está comprometido engajado eu e a minha equipe inteira em proporcionar essa experiência você e proporcionar as ferramentas necessárias para você produzir as mudanças na sua vida nós vamos junto com você até o final até você transformar minha psiquiatra disse que o ser humano por essência não consegue estar no presente que ou tá no passado ou tá no futuro isso se entende bem o que ela disse né eu acho que você não entendeu não eu acho consciente eu tenho pensando que você não entendeu não entendeu depois você vai entender porque Ana Lucélia Marques de novo o que tem o que mais tem fora pessoas que acham que mudam do dia para a noite concurso de coaching e não é assim porra nem com psicanálise nem com jornada da plenitude o cara muda da noite para o dia e agora são 11 módulos que eu tenho na jornada da plenitude eu vou repetir 11 módulos mais módulo extra mais bônus mais o cacete a quatro cinco meses jornada quase seis meses como é que o andando vai mudar da noite para o dia bicho cinco meses que tem acesso ao conteúdo ali é o cronograma né digamos assim cronograma nossa cinco seis meses o cara tem acesso a um ano e depois pode renovar que executar pessoas que vão ficar ali né vão sentir necessidade de continuar ali não tem jeito quando ele fala em cocô eu me acabo de rir embora eu saiba que é muito sério alguém com sérios problemas tentar ajudar outras pessoas pois é que ele não é porra eu fico indignado porque isso é um é um é um serviço a aos profissionais de ajuda sério na cara que estão aí numa jornada de tantos anos como eu com tantos alunos que estão com a gente tem alunos aqui cara de anos e anos e anos a gente tá com a gente há 20 anos tá desde que a gente começou 18 anos chegando 19 agora diante de um impasse meu ex-ficante que é cocô de ela que ela tem que você colocou gente queridão perguntou quer que eu fale como homem ou profissional eu vou fazer aqui em casa sabe que ela fala para mim para falar para você vou falar ela chaminha assim quando eu começo a usar minhas técnicas ela diz assim vai usar suas técnicas pessoas negras porque ela sai ela conhece as técnicas ela tá rindo ela tá rindo aqui mas é verdade quando eu começo o cacos de busca que busca a gente amigo pega suas técnicas para usar com as suas medas e aí fazer o que é né querido eu fui cair na janela de levar lá junto aí fudeu tudo estou quase saindo da fudência temporária porra fiquei feliz que eu tô quase saindo da fudência temporária graças a terapia e o tamer com você aché desenvolvimento pessoal para sempre aprendendo isso aché gratidão idem idem Antônia Lima autoconhecimento devia ser incentivado nas escolas é aquele dona é um negócio é tão sério que eles eliminaram essas disciplinas filosóficas né tiraram do currículo enfim é porque não há procura eu fui fazer uma graduação minha filha testemunha ela tá na live aí eu fui com ela numa universidade aqui me inscrever me matricular para fazer uma graduação online em sociologia aí a diretora me convidou para dar aula lá ela falou que não tinha sociologia não tinha não conseguia fechar turma ela conseguiu fechar uma turma só que já tava com dois alunos uma turma de nove dos nove só tinham dois ela tava ela tava tendo que levar o curso até o final pode dois alunos não abriram mais turma na minha percepção tinha que ser dado no ensino fundamental na escola base ansiedade todos sofrem impossível não ser ansioso exatamente queridão ansiedade o problema é que os são crônicos e outros não né a cidade é um processo natural então se liga eu vou corrigir um pouco a sua fala se você me permite aliás nem vou corrigir você tá falando a verdade não vou corrigir o final da fala as pessoas não são ansiosas elas estão ou deixam de estar ok quem tá com mais tempo se torna aí é ansioso né as pessoas que tem transformação de ansiedade são pessoas ansiosas eu entro para as ansiedades sai então eu não sou eu estou e saio é normal ansiedade é um processo natural inerente ao ser humano dica do tamer ser é um processo dinâmico que implica em autoconhecimento ponto é um tornar-se a cada dia fecha aspas ser é um processo dinâmico que implica em autoconhecimento é um tornar-se a cada dia é isso muito obrigado a você que Deus abençoe você muito axé na sua vida muito obrigado a você muito obrigado a você que é novo aqui que a nova que tá chegando grande abraço para você muito obrigado pelo carinho pela audiência pela audiência valeu grande abraço